Oi, oi meus amores! E hoje vamos reproduzir a make da gringa, essa foto aqui do lado. Vocês que me sugeriram fazer esse quadro, então vamos lá pra essa maquiagem. Eu escolhi essa maquiagem porque ela é super bem esfumada, bem elaborada, mas quem tiver ideias, quem achar uma make tipo colorida, me manda lá no Insta, que eu vou estar vendo as mensagens de vocês. E vou escolher uma maquiagem pra reproduzir na parte 2. Esse é o parte 1, e se vocês gostarem desse tema, eu trago o parte 1, o parte 2, o parte 3, enfim, né? Mas vamos começar essa maquiagem que é da Alina. Gente, eu amo as maquiagens dessa gringa. Ela faz umas maquiagens muito lindas. Então hoje vamos lá tentar reproduzir o mais próximo possível. Sobrancelha não tem muito mistério, eu só cuido pra deixar aqui o comecinho mais suave, né? Que é mais esfumado e mais uma característica de maquiagem gringa, né? Elas sempre são esfumadas aqui no comecinho. As sobrancelhas dessas maquiagens são perfeitas, e a minha ficou horrível. E o que muda é esse recorte aqui, ó, pra deixar ela bonita. Porque se não fosse isso, eu não chegaria nem perto. E olha como a sobrancelha deu bastante diferença, já estou aqui aplicando o corretivo. Vou pegar uma fitinha, essas aqui, ó, porque eu acho que vai ser melhor, né? Não vai correr o risco da gente borrar, então vai ficar bem certinho o efeito da maquiagem. Vou colocar nos dois lados. E eu vou colocar bem aqui no cantinho, é um pouquinho mais deitadinho o efeito dessa maquiagem, ó. Ela não é tão inclinada, eu acho que assim tá bom. Eu acho. Aqui no cantinho interno dá pra ver bem nítido que tem uma sombra opaca, ó. Então já vou aqui aplicar minha sombra. Agora é praticamente toda a pálpebra com marrom. Eu vou vir com um marronzinho bem quente, meio queimado, tipo um amarelo queimado, meio marrom. E vou preencher toda a minha pálpebra, é a base desse nosso esfumado. E vou subir até o meu côncavo. Na verdade ele é bem pra cima, ele é bem esfumado até em cima, então eu vou ir construindo essas camadas. E agora eu vou vir com um marrom mais escuro, mas continuando no tom quente de marrom. Vou preencher toda a minha pálpebra, reforçar bem aqui no côncavo. Não sei se vai ficar parecida, mas vou tentar ao máximo. É um marrom bem escuro. Um olho eu acho que tá indo, gente, mas agora vamos fazer o outro. É que tá estranho assim, ó. Parece que vai ficar feio. E talvez fique, mas vamos tentar. Vou reforçar esse outro aqui também. Vou vir agora usando o delineador em gel, porque a gente tem que fazer o esfumado. E o delineador em gel a gente consegue esfumar, né? E esse daqui é o da Miss Lari, que ele é bem pretinho. E como tem ali a fitinha, fica muito mais prático. Vou agora aplicar a sombra preta em cima desse delineado, porque tem esse esfumado em preto, assim, ó, na diagonal, que fica lindo. Vou tentar fazer o meu, né? Vou mesclar e sumar esse preto com o marrom. Fiz o outro olho igualzinho esse, tentei, não sei. Olha só, aqui eu imbedi um pouquinho, mas enfim, gente, vamos tirar, porque eu não tô me gostando ainda. Vamos ver se a gente tirando fica melhor. Deixa eu tirar o outro. Tu viu como ele barra muito na fita? Gente, ficou torto esse. Na verdade, eu devia ter colocado um pouco mais pra cá, né? Na verdade, eu tinha experiências que ficasse mais bonito. Não tinha tanta essa decepção em que ficasse feio, mas a gente vai consertar. Eu acho que não ficou tão feio. Seguinte, vou fazer a minha pele, porque daí já dá uma noção, né, de se vai ficar bonito ou não. Mas eu acho que sim, tá? Vou usar a base da Miss Lari. Essa é na cor 03, porque essa base tem uma cobertura que eu gosto bastante. Depois da base, tudo melhora, né, gente? Essa base tem uma cor que eu gosto muito e ela cobre bem. Hoje eu vou espalhar com esse pincel aqui, porque minha esponja tá suja. Esqueci de lavar, mas ele espalha bem também. Vou fazer já a iluminação. Aqui é uma iluminação leve, mas que já vai realçar. Olha só, aqui tava escurinho ainda. E aí o corretivo já ajuda a cobrir e iluminar. Pra gente consertar ali o final dessa maquiagem. Ficou estranho. Já vou vir também aplicando pó translúcido pra selar minha pele. Vou consertar aqui o final que tá me incomodando. Eu vou juntar aqui, ó, só porque ele ficou torto. E não é que dá certo. Ficou parelhinho agora. E aqui no cantinho ele tem um puxadinho. Eu quero fazer um puxadinho bem discreto. Nunca consigo fazer pequeno esse puxadinho. Sempre acabou indo demais. Ela tem a linha d'água bem pretinha. Vou vir aplicando o lápis preto, juntando com esse delineado aqui. Eu não sei se tá ficando bom, gente. Eu fiz muito puxado, né? Vou aplicar um leve pretinho aqui entre os cílios. Mas é mais um ensomado com o marrom aqui embaixo. Vou ensomar agora aqui com o marrom pra dar esse sombreado bonito. E aqui embaixo, sim, ficou parecido, né? Mas em cima... Apliquei os cílios postiço. Como a sombra já tá bem forte, eu apliquei um cílios mais pequenininho. Que começa a menor e vai aumentando. E meu olho se camuflou ali no meio dessa sombra. Ficou bem... Ficou uma maquiagem que combina com a cor dos meus olhos, né, gente? E antes de finalizar a pele e aplicar o contorno, iluminador e o batom, eu tenho um recadinho muito importante aqui pra vocês. Vocês que estão pensando em fazer comprinhas agora em dezembro, vocês que querem dar presente ou até comprar pra vocês mesmo, pra casa de vocês. Vocês sabem que o Cuponomia é parceiro aqui do canal. Pra quem ainda não fez seu cadastro, faça aqui embaixo. Você que assistiu esse vídeo até o final, vai ganhar 5 reais em compra lá no Cuponomia. O Cuponomia é uma plataforma especializada em cashback. O que é cashback? Tudo que você compra lá, uma parte do seu dinheiro volta pra você. Então você compra, o dinheiro é revestido em cashback na própria plataforma. Depois que você completar 20 reais, você já pode sacar ou até gastar lá em comprinhas. Além de ter vários cupons de desconto na própria plataforma, que eles vão variando conforme o dia, aumentando, né, dependendo do dia e algumas marcas. Enfim, tem vários cupons de desconto pra gente aproveitar. Eu fico enlouquecida às vezes. Então você que assistiu esse vídeo vai ganhar os 5 reais, vai ganhar os cupons de desconto da plataforma e vai ganhar o seu dinheiro de volta. Lá tem várias marcas famosas que a gente gosta, tipo, tanto lojas de cosméticos quanto coisas pra casa, sabe, roupas. Tanto marcas quanto lojas nacionais quanto internacionais. E o mais legal é que você pode indicar para seus amigos e família e você e essa pessoa ganham 5 reais. É uma forma de você estar gerando uma renda extra, né. Então depois não esqueça aqui embaixo, eu vou deixar um vídeo que eu fiz só sobre cuponomia. E vai ter ali o passo a passo, você que ficou com alguma dúvida, vai ter ali as informações, tudo aqui na descrição, tá. Então não esqueça de fazer o seu cadastro e não custa nada ir lá olhar, né, gente. Vai lá olhar as novidades que vocês vão gostar bastante. Vou fazer o contorno do meu rosto, que vocês perceberam que eu tô aqui sem contorno, né, gente, falando e falando. Eu vou usar um contorno bem quente, né, bem parecido com a tonalidade da sombra. Que na testa, pra devolver a sombra da testa, nossa, o contorno dá tanta diferença, tava me sentindo tão pálida aqui. Vou fazer esse detalhezinho aqui na sobrancelha pra dar uma iluminação pra esses olhos. Quando a gente faz esses olhos mais escuros, eu gosto muito de fazer esse toquezinho aqui. Olha que lindo que fica. Esqueci de fazer o contorno no meu nariz, gente. Tudo bom. Aí quando eu passei o iluminador eu senti a diferença, né, porque iluminador sem contorno no nariz, ele dá o efeito contrário. E os batons eu vou usar dois, porque aparenta que ela tem um leve sombreado no batom, então acredito que eu uso duas cores. Eles são quase a mesma cor, ó, só que ele tem esse de cima que é um pouquinho mais escurinho. O de cima é o insinuante da Alquimia Cosméticos e o de baixo é o cúmplice da Michelle Pamela. Esse vai no centro do lábio e esse pra fazer os contornos. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam dessa make. Eu gostei, achei que eu sumi demais, mas eu gostei do resultado final. E se você ficou até aqui embaixo, comenta aqui embaixo um coraçãozinho roxo, que eu vou estar, né, retribuindo esse coraçãozinho pra você. Não esqueça de fazer o seu cadastro no cuponomia e dar muito, muito like se vocês gostaram do vídeo. E se inscrever no canal, quem não é inscrita, tá? Espero muito que tenham gostado e até a próxima. Tchau!